O corregidor do Senado, Romeu Tumann, disse hoje que Renan Calheiros escapou da cassação, mas ainda está na forca. O presidente do Senado ainda enfrenta dois processos no Conselho de Ética e tem em mãos um pedido para a abertura de mais uma investigação. E nas ruas o cidadão reclama que o Senado não ouviu a vontade da opinião pública. O resultado da votação mal foi anunciado e Renan Calheiros já divulgava uma nota para dizer que a absolvição dele foi uma vitória da democracia. Só que democracia para mim puniu os culpados, coisa que não foi feita com ele. Parece uma coisa muito mais honesta, muito mais inclusiva do que compartilhar corrupção com o resto da sociedade brasileira. Eu acho que quem está lá está mais preocupado com o andamento político das coisas do que com o andamento social. Não tem nada a ver com democracia, ele achando, veja bem, não é o povo que está votando, não é eles que estão fazendo voto secreto. Ninguém está sabendo o que está lá, está tudo combinado já o que foi passado. O senador, presidente da casa, encerra o texto de seis parágrafos dizendo que saberá aproximar o Senado da sociedade brasileira. Aquilo lá é um clube fechado de 80 amigos, entendeu? E gasta dois bilhões por ano e não tem nada, não dá nada para o país. A sociedade não manda nada nesse país, só os políticos. Eu acho uma grande vergonha, decepção. Por isso que nosso país não cresce. Esse processo mostra que os representantes do povo não representam o povo, porque eles fazem sistematicamente o contrário daquilo que a opinião pública manifesta como sua vontade. O relatório que pedia a cassação do senador foi rejeitado por 40 votos contra 35. Seis senadores se abstiveram de votar. A sociedade desconhece a posição de cada um, já que a sessão foi secreta. Renan Calheiros era acusado de ter tido despesas pessoais pagas pelo lobista de uma construtora. Analistas acreditam que os senadores se arriscam desse jeito no desgaste perante a opinião pública, porque apostam no esquecimento do eleitorado. Para muitos cientistas políticos, o resultado da votação foi fruto do corporativismo e da pressão do governo. O Brasil precisa de muitas reformas. E o nosso congresso vota de um dia para o outro, da noite para o dia. Então, não existe um projeto que dê rumo ao governo. E com essa dificuldade que vai haver em votar, mesmo as medidas tópicas, certamente o Brasil vai ficar um pouquinho mais atrasado do que já é.